Salve rapaziada gremista, gurizada, hoje eu quero tratar com vocês um pouco sobre o Renato Gaúcho, tá? Sobre o histórico dele falando bobagem e que até agora o Grêmio não decolou no campeonato, tá? Peço pra você ficar por dentro do meu canal, gurizada, mas o mais importante, se inscreve no meu canal aí, ó, tá passando na telinha, inscreve no meu canal e ativa a notificação, gurizada, é de graça, tá? Não dói, tamo junto. Quero conversar com vocês, cara, vocês se lembram que lá na quarta, quinta rodada, Renato fez uma entrevista e disse que querem dizer que a mídia tá criticando o Grêmio pelo mau momento, criticando o Renato pelas escolhas dele, né? E certamente a imprensa tava certa, tá? Só que a gente, torcedor gremista, não, tá no início do campeonato, o Grêmio vai melhorar, é sempre assim, o Grêmio inicia mal e decola, mas a gente já tá na décima quinta rodada, tá? Décima quinta, décima sexta. Amém? A gente tem um jogo importante contra o Botafogo em casa. E simplesmente o Grêmio tá lá em décimo quarto, né? Décimo terceiro, se eu não me engano, e o Grêmio não decolou, tá? Eu vou deixar o que o Renato falou em cima aí agora, tá? Ele falou isso aí. E o Grêmio não mudou, não mudou o futebol, não mudou o planejamento, não contrataram ninguém, tá? Só iludiram a torcida, tá? E, cara, é preocupante, porque a gente já tá, a gente só tem três vitórias no campeonato, tá? A gente tá fazendo uma campanha de time pra ser rebaixado. Tá acabando o primeiro turno, a gente tá fazendo essa campanha de time de série B, time pra não cair. É complicado. Grêmio com uma camiseta pesada, tricampeão de Libertadores, tá assim? Eu nunca vi o Grêmio assim. Em 2019, o Cruzeiro também venceu três jogos, caiu. Só venceu três jogos. E caiu. Por isso que eu tô falando pra vocês, é campanha pra time pra não cair, pra série B. Tá complicado, tá? Mas a gente espera uma melhora do Grêmio, que o Renato pare de falar bobagem. Como vocês viram. Vocês viram aí. Na décima quinta, décima sexta rodada, vai tá diferente. O Grêmio não tá, tá? A gente espera a contratação, a gente precisa de mudança. Porque o elenco do Grêmio tá uma bagunça, Griselda. Tá uma bagunça. Todo mundo de fora vê isso, só que a direção do Grêmio é omissa. É omissa sobre isso e o Renato sempre falando bobagem. Tá? É isso que a gente quer mudança. A gente quer ver mudança no futebol. A gente quer ver mudança na diretoria. A gente quer ver postura diferente. Mas amanhã a gente tem jogo importante. Como todo Grêmio, você tem que fazer e tem que apoiar. Tá? Só que às vezes fica complicado. Fica complicado mesmo. Tá? A gente tá fazendo uma campanha de time de série B. Tá, gurizada? Vou terminando esse conteúdo aqui. Eu quero conversar mais com vocês sobre o jogo do Grêmio contra o Botafogo. Jogo importante. Tá? A gente pode ter a volta do GPR. Tá, gurizada? Se inscreve no meu canal aí, gurizada. De novo aparecendo na tela. Se inscreve no meu canal e ativa a notificação. Tamo junto. Tchau.